Me chame, eu, me amei Me chame aqui com ele, eu, me amei Me amei, 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 eu, me amei Vamos lá! Gai-gai leons fenômeno Não é me chave, Ziels Me achas que é venir Não é me chave, Ziels Já é me chave, Ziels A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL